Uma colisão envolvendo duas motocicletas na rua Urupá com a Avenida Rolim de Moura, bairro São Cristóvão, deixou um dos condutores gravemente ferido ao se chocar contra o meio-fio. O condutor da motocicleta Titã foi socorrido ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros em estado grave. As informações que obtivemos por meio da polícia militar que registrou a ocorrência é que o condutor da motocicleta Brós estava seguindo no mesmo sentido que o condutor desta aqui. E ao fazer uma conversão para a esquerda, acabou impedindo a passagem do condutor desta motocicleta Titã. Foi quando aconteceu a colisão. Com a queda, o capacete foi arremessado a vários metros do local. O condutor bateu a cabeça no meio-fio, sofreu traumatismo crâniano e fraturou um braço. Já o condutor da motocicleta Brós não se feriu. A polícia militar foi acionada e rapidamente chegou ao local. Controlou o trânsito e aguardou a chegada da polícia técnica que também fez o registro do ocorrido. O motociclista ferido foi encaminhado para Cacoal.